Onde as novinhas rebolam e descem até o chão Violão é velha, pique de bebê Violão é velha, pique de bebê Você está escutando o sol com o peixaba É, não corre não, é, só não sabendo Pique de bebê, pique de bebê Aqui é só prazer Amor, eu jamais vou te dizer Eu vou te namorar, me comprometer Isso não vai dar, mas você quiser fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Encaixada, me botada, me botada, me encaixada Depois volta pra botada, encaixada, muito brava Depois volta pra botada, tu fica enlouquecida, tem muitas coisas bravas Eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandel Fui que eu me joguei no Mandel Fui que eu me joguei no Mandel Parado no Bailão Fui que eu me joguei no Mandel Fui que eu me joguei no Mandel Tudo que eu me joguei no Mandel Tudo que eu mais quero é me entregar Tudo que eu mais quero é por você me apaixonar O compromisso Senta no AK-47 Fui que eu me joguei no Mandel Fui que eu me joguei no Mandel Fui que eu me joguei pelo Contigo Então vamo pro 4 comigo pelado Então senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Só puta gostosa Senta, 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 senta Só puta gostosa Múcia do cabelo batendo a sua bunda De chama de cachorra, chama de puta E te ensino a meu filha da puta Tenta, senta, 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 senta Passa a jogar, passa a jogar na xereca Ela passa a jogar na xereca, caralho Passa a jogar na xereca, ela passa a jogar na xereca Passa, caralho, porra Passa a jogar na xereca Ela passa a jogar na xereca Passa a jogar na xereca Mas acesso do baile funk Ela me ver ficou toda pausa Foi jogando a xota no meu parro Ponto arranhando no meiota Ponto arranhando no meiota Mulher da moral Foi jogando a xota no meu parro Arranhando a tchaca no meiota DJ do baile de Itagopau E tu fica toda tenebrosa, gostosa E tu fica toda tenebrosa, gostosa Foi jogando a xota no meu parro No meu parro Arranhando a tchaca no meiota DJ do baile de Itagopau E tu fica toda tenebrosa, gostosa E tu fica toda tenebrosa, gostosa E tu fica toda tenebrosa, gostosa E tu fica toda tenebrosa Vai jogando a xota no meu parro Vai jogando a xota no meu parro Vai viver que tá tocando Bate com a xota no meu parro Vai aumenta o fã Vai jogando a xota no meu parro É som de ladrão É som de ladrão Moleque envolvido na perfeição do radinho Obiçado na favela, hoje em dia tá assim É o varô bandido pra ela sentar, mas ela prefere sentar pra mim Tá facinho, tá facinho pro FP porca grelhom Tá facinho, tá facinho pro FP porca grelhom Tá facinho, tá facinho pro FP porca grelhom Tá facinho, tá facinho, facinho pra boca grelhom A transarina aqui da zona, o FP come tudinho Tá facinho, 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 facinho pra boca grelhom Ficante na ordinar, gosta muito de dinheiro Ela fode com vapor, com rádio, com fogueteiro Ela fode com gerente, quer o frente o tempo inteiro Empina essa bunda e joga o cabelo Empina essa bunda e joga o cabelo Deixa eu passar planta do bico no seu grilo Deixa eu passar planta do bico no seu grilo Deixa eu passar planta do bico Chama ela pra Vila Velha Vila Velha Chama ela, chama ela que ela tem Esse é o big do FP É tua parte em Vila Velha Chama ela, chama ela que ela tem Ela gamoa que nos cria Eu vou revelar o macete Ela gamoa que nos cria Eu vou revelar o macete FP deu uma linguada, tipo pitibu com sede FP deu uma linguada, tipo pitibu com sede Toma cacete, toma cacete, toma cacete, toma cacete Toma cacete Toma cacete, toma cacete, toma cacete Fpz é uma linguada, tipo pitbull cusinha Vai revolar na série com a menina Na minha pinoca de cima pra baixo Vai revolar na série com a menina Na minha pinoca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai revolar na série com a menina Na minha pinoca de cima pra baixo O DJ que tá tocando E a mulher lagando o asso Fica de quatro na via zapata Vou te largar o caribaço Cacete, caralho, cacete Vai revolar na série com a menina Na minha pinoca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai revolar na série com a menina Na minha pinoca de cima pra baixo Sarrando o baile todo Pacha rosa quer foder Fp leva pra base Escolhe quem vai comer Não mais pra barulho meu pote Vai rolar aquelas cobrinhas 50 tons de favela Te mando pra ambulância Vou tirar meu fuzinho Vou te levar pra treta Deixou meu para-pau O cheirinho de porcento E desce xerequinha preta Xerequinha preta Deixou meu para-pau O cheirinho de porcento Ah, nem vou tirar meu fuzinho Vou te levar pra treta Deixou meu para-pau O cheirinho de porcento E desce xerequinha preta Xerequinha preta Deixou meu para-pau O cheirinho de porcento Sim.